Olá pessoal, estou de volta fazendo mais um vídeo para essa série de dicas O vídeo de hoje, deixa eu pegar aqui o papelzinho Tem uma coisa legal que está acontecendo, que o pessoal está interagindo bastante com essa nova série Então muitos dos vídeos vão ser em respostas às perguntas mais frequentes Um que me perguntaram bastante é o porquê do software de elementos finitos Por que é importante, eu falei em um ou dois vídeos, que é fundamental vocês terem um software de nome Que eu comentei, evitem software livre Ressaltando, não que eles não sejam bons, é que eles não são conhecidos Talvez para a área de pesquisa ele seja melhor, mas para trabalho não rola, não vai dar No caso não precisa ser só o Ansys não, existem vários outros que dão conta do recado Eu sei que o pessoal da automobilística usa muito o Nastran, Patran, Adams O Adams ele é famoso Tem agora o Inventor, eu sei que ele está tendo uma parte de elementos finitos Nunca usei, que é se mexer em outros, não tem porquê, mas às vezes ele atende A licença do Inventor atende, não precisa comprar outra Se é para peças simples, e se eu não me engano a análise do Inventor é garantida O algoritmo que eles usam, o Solver, é do próprio Ansys No caso agora não, deve ser do Algor também, do Simulator Multifysics, que é da Autodesk Mas antigamente eu lembro que era do Ansys, que até vinha na simulação, é By Ansys Tem o Solidworks também que está fazendo, então o que eu quero deixar claro é assim Evitem esses softwares, porque eles não tem moral no mercado empresarial Para quem quer prestar consultoria mesmo, pegar trabalho para fazer projeto de freelancer Não adianta você querer embaçar, catar um software lá do, sei lá, de uma plataforma que ninguém conhece E fazer, porque por mais que o cara que vai te contratar não está muito preocupado com o programa O que acontece é o seguinte, o tempo que você demora para fazer uma simulação no Ansys Vamos supor, 5 minutos O tempo que você vai demorar para fazer a mesma simulação em um software livre Que ele não é otimizado para ser rápido Que até vou falar em outro vídeo, esse esquema de ser rápido Vai ser muito maior, sei lá, meia hora se vai demorar 10 minutos e meia hora tudo bem, mas geralmente em projeto a gente fala de 3, 4 semanas para 3, 4 meses É aí que está o problema, quando esses softwares pagos Os softwares pagos eles são feitos para vender E para vender eles tem que ser bons Não tem meio termo Para ser bom ele tem que ser didático, ele tem que ser fácil de interpretar Tem que ter um software muito poderoso Eu não vou entrar no mérito de comparar processamento em nenhum deles Mesmo porque tem diferença Mas eu mesmo não sei porque eu não tenho acesso ao software E por exemplo, muitos desses softwares pagos Você não tem necessidade de programar Criar um algoritmo de malha Embora, depende do caso, eu até utilizo isso Eu até prefiro Não precisa, você consegue fazer muito mais rápido a simulação Quando você coloca o logotipo do software que você usou Dá um respaldo maior no seu projeto O cara, a hora que ele busca o nome do software na internet Ele vê que é um nome já Que tem publicações Que o pessoal já está literalmente careca de utilizar ele Então dá uma certa moral isso daí Foi por isso que eu falei da importância de ter o software pago Em vez do software livre para prestar consultoria E voltando mais uma vez Não que o software livre não dê conta do recado Provavelmente vai ser até melhor às vezes Só que você não tem tempo para ficar mexendo nele O layout dele é feio Para você extrair a informação dele fica muito ruim A parte gráfica, resposta gráfica dele Não é bonitinho igual do Ansys O Ansys ele tem já uma opção de relatório nele direto Ele faz até o PowerPoint já para apresentação se você quiser Para vocês verem como é fácil mexer com ele Ele é feito para gerar esse tipo de informação Entendeu? Então, espero que tenha ficado claro sobre isso daí Se usar vocês podem usar o que vocês quiserem Mas eu recomendo um software pago Vai custar caro No começo vai ser muito difícil conseguir Vocês vão ter que parcelar aí A maioria das empresas que eu saiba Elas parcelam até 12 vezes aí sem juros Mentira, vai ter juros no meio Mas eles nunca falam, né? Mas dá para adquirir sim Não é tão impossível assim Se fosse impossível eles não venderiam Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui Então, continue mandando perguntas Respostas que eu vou respondendo para vocês Abraço